Ser mentor num programa como o Startup Voucher é um duplo enriquecimento, não só para os empreendedores ou as empreendedoras que estão a participar em cada uma das calls, mas também para o próprio mentor que tem este papel de ir apoiando a condução do projeto até aquilo que se deseja ser um final feliz. Tenho orgulho também de ter participado juntamente com o IAPMAI, que deixo aqui um elogio a esta organização que está de parabéns e que desejo continuem este projeto e esta iniciativa Startup Voucher. O Startup Voucher é um instrumento ou uma medida para a fundamental para ajudar quer desde alunos universitários, quer outro tipo de jovens que transpirem a ser empreendedores e, de facto, o alinhamento e este apoio que o IAPMAI consegue conceder a estes jovens é fundamental para a continuidade fora da Academia. Olá, nós somos a equipa Ainoia Concept Store e foi graças ao programa Startup Voucher que a ideia Ainoia passou do papel para um projeto real. Os workshops e palestras realizadas do IAPMAI, a vasta oportunidade de intercâmbio com outros colegas, parceiros sociais, mentores e toda a rede de suporte apresentada ao longo deste período, fizeram toda a diferença para chegarmos com êxito à fase em que estamos. Ao longo de nove meses, o Startup Voucher permitiu-nos desenvolver a nossa solução e, no final desse período, podemos constituir a Neutral Technologies, uma startup para a sustentabilidade no turismo, onde desenvolvemos soluções de monitorização, rastecimento e mitigação da pegada de carbono. O Startup Voucher foi uma ajuda crucial, também em termos de termos um mentor a acompanhar-nos, que nos ajudou a ter uma visão do negócio e de como implementá-la. O facto do programa estar devidamente estruturado e calendarizado por fases, permitiu que a equipa desenvolveu-se a ideia de uma forma estruturada, culminando a fase final com o processo de criação de empresa. O Startup Voucher permitiu-nos passar esta ideia do papel para a prática. Desde 2020, Eixos Residências acolheu dezenas de artistas de vários pontos do mundo, desde Portugal, Espanha, Argentina, Brasil, etc. Mais que um programa de apoio à criação de empresas, o Startup Voucher é para nós um programa de desenvolvimento de personalidades e criação de empreendedores. Esta iniciativa é super importante para dar oportunidade às pessoas de poderem colocar as suas ideias em prática, quando muitas vezes não conseguem sozinhas. Importante também o facto de este tipo de iniciativas ajudar a desenvolver o nosso país e a criar mais empresas e mais oportunidades. O Programa Startup Voucher foi um fator decisivo para passarmos de uma ideia à sua criação e lançamento no mercado. Tanto a mentoria como a forma como o programa está estruturado foram essenciais para a organização, estabelecimento de metas e consequente crescimento do nosso projeto. Acredito que este programa devia ser obrigatório para todos os empreendedores que queiram criar o seu negócio e que querem levar à banda as suas ideias. Os 12 meses de acompanhamento são perfeitos para a exploração e conquista de oportunidades nos mais variados campos da inovação. O Startup Voucher foi sem dúvida alguma aquela bomba de oxigênio, aquele boost que nos permitiu dar aquele passo muito importante que é avançar para a ação. Foi um degrau de cada vez, foi um passo cada vez construído que o Startup Voucher apoiou de forma prática, de forma funcional, com workshops, com a incubadora, com o apoio financeiro da Bolsa e de todas as formas possíveis. O Startup Voucher permite desenvolver um projeto em fase de ideia de forma sustentável, com a orientação dos profissionais e os apoios financeiros que nos permitem testar o mercado e o produto. A aprendizagem é sem dúvida a palavra que mais define a nossa passagem no Startup Voucher. Obrigada ao IAPMEI e a todos os parceiros por esta iniciativa, que tanto ajuda a construir futuro para jovens e clientes. Sem a ajuda financeira do IAPMEI, não tínhamos alcançado tão rápido os nossos objetivos, para além de que a constante evolução e atenção ao negócio que foi dada devido aos períodos mensais e indicações desta entidade. A minha participação no Startup Voucher exigiu-me buscar conhecimentos específicos e de pouco acesso durante a nossa educação formal. Durante esse período, fiz cursos e entendi que, para um negócio acontecer, não basta termos somente uma boa ideia. Existe todo um mecanismo por trás do ato de empreender que deve ser muito bem estruturado e trabalhado para que o negócio possa florescer e acontecer. Sendo essa a parte decisiva entre o êxito e o fracasso de um projeto. A importância que o programa teve foi indiscutível, pois dificilmente teríamos conseguido reunir os recursos necessários para a dedicação completa a um projeto ao longo do ano, com a possibilidade de estar, procurar parcerias, conversar com futuros clientes, entre outros. Outro grande diferencial foi a ascensão encobradora e principalmente ao nosso mentor. O programa Startup Voucher foi indispensável para o nascimento e desenvolvimento do projeto da nossa empresa. Os relatórios mensais e trimestrais nos impulsionaram para uma organização de trabalho mais eficiente e diretiva. A Startup Voucher ensinou a Bonju a empreender com foco, produtividade e criatividade. Excelente iniciativa para jovens empreendedores, abrindo novos horizontes e criando novas oportunidades, disponibilizando-nos ferramentas para sermos bem-sucedidos no ambiente empresarial português. Fazemos um balanço bastante positivo da nossa participação no Startup Voucher. Uma frase que define a nossa passagem pelo Startup Voucher é a oportunidade de trabalhar uma ideia com recursos monetários e intelectuais e transformá-la num negócio viável. Toda a experiência foi muito positiva, não só porque nos proporcionou todo o apoio monetário para podermos nos focar a 100% no desenvolvimento do nosso sonho, mas também porque nos forçou a entrar em contato com outros empreendedores, a perceber a viabilidade do nosso negócio, a planear a longo prazo todo o desenvolvimento e as tarefas para tornarmos o projeto numa realidade. A participação no Startup Voucher, a ajuda, os apoios e a estrutura do desenvolvimento por faces serviram como alavanca para podermos chegar até aqui. Sem sombra de dúvidas, o IAPMIC foi um ponto bastante importante para darmos este ponto a pé de saída e na realidade vemos as ferramentas, como por exemplo o modelo de casa, que foi desenvolvendo ao longo do último ano que nos ajudaram a posicionar a marca acima de todo o negócio e a própria marca. O IAPMIC foi uma experiência muito enriquecedora. Antes nós dedicávamos única e exclusivamente ao desenvolvimento do produto e com este processo percebemos que realmente o produto é uma ínfima parte do negócio. Considere a iniciativa Startup Voucher importante para a economia local e nacional, bem como para a concretização de sonhos de jovens empreendedores que podem ver assim os seus projetos ganhar vida. A nossa passagem pelo programa foi essencialmente uma experiência enriquecedora e de aprendizagem e que, através das várias formações e workshops, nos ajudaram a perceber o que significa e o que é necessário para ser um empreendedor. Obrigado por possibilitarem esta experiência. Foi uma oportunidade única de desenvolver o nosso projeto de sonho. Nossa passagem pelo programa foi um grande desafio. Só foi suplantado a partir de diferentes tipologias de apoio, como a bolsa, a mentoria e o acompanhamento do projeto. Sem dúvida que a minha passagem pelo Startup Voucher foi transformadora a nível profissional e emocionante a nível pessoal. Para nós foi uma experiência extremamente positiva e eu poderia resumir a essa experiência que nós tivemos como transformadora. A participação no Startup Voucher foi uma experiência muito enriquecedora. Uma oportunidade única para desenvolver a nossa ideia de negócio com o apoio de uma rede de encoladoras e contatos associados. Consideramos também que a comunidade no grupo Facebook é uma mais-valia importante porque nos colocou em contacto com outros empreendedores a passar pelos mesmos desafios que nós e permitiu esclarecer no líder. Mais tecnologia, vezes colaboração, igual a superpoder. Muito obrigado mais uma vez por todo o apoio oferecido pela APNEI. E aí E aí Tchau, tchau. E aí 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 E aí